Sim Notícias. Oferecimento Hotel Eves Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sim Notícias está começando trazendo os destaques que marcaram Linhares e região e você confere na edição desta quinta-feira. O motorista fica ferido após acidente na BR-101 em Linhares. Entidades sociais do município recebem repasso de mais de 1 milhão e 200 mil reais da prefeitura. CDL criou a Câmara Setorial de Gastronomia de Linhares. O lançamento oficial da CASEG será na próxima segunda-feira. Amantes da velocidade estarão no barródromo do bairro Três Barros no próximo domingo para a primeira etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos. Confira também a coluna Médio Performance com a coach e terapeuta Margareth Massaglia. A nossa entrevista de hoje é sobre os 100 primeiros dias do governo Renato Casagrande. Confere também os destaques do nosso esporte. Esses e outros assuntos agora aqui na TV Sim, seu canal local. O motorista de um carro de passeio ficou ferido após ser atingido por um caminhão na BR-101 em Linhares. O acidente foi na noite passada. De acordo com as informações, um Fiat Cronos de cor branca trafegava na BR-101 no sentido Soretama-Linhares. E ao atravessar a BR, no trevo que dá acesso à empresa Itatiaia, foi atingido por um caminhão que passava na pista central. O Cronos foi atingido fortemente na lateral. O condutor do carro foi socorrido e encaminhado para o Hospital Unimed, onde permanece internado. O veículo que aparece na imagem foi furtado nesta quarta-feira por volta das 22h no bairro Aviso. O jovem proprietário da moto Yamaha 125, de placa MTE-2951 de cor lilás, disse que chegou à residência de um amigo na rua Piauí, estacionou e adentrou a residência. Quando saiu minutos depois, a surpresa, a moto tinha sido furtada. A vítima registrou o boletim de ocorrência e pede para quem tiver informações que levem ao paradeiro da moto, entrar em contato com a polícia civil ou militar, através dos telefones 190 ou 181. E o mercado de gastronomia tem crescido forte em Linhares nos últimos anos. Os empresários do setor resolveram agora se unir e criaram uma Câmara Setorial que deve proporcionar mais poder de negociação e melhores preços, inclusive para o consumidor final. Representantes dos diversos setores da gastronomia linharense fazem parte da Câmara Setorial de Gastronomia, que começou a ganhar forma depois de vários anos de articulações. A CASEG é um braço da Câmara dos Dirigentes Logistas de Linhares, a CDL. A iniciativa mostra o fortalecimento de um dos segmentos que mais crescem aqui na cidade. É muito importante estar formalizando, porque a união sempre leva benefícios para a sociedade e para todos. E o setor precisa se unir, segmentar os interesses de cada setor, eles são específicos. Então o objetivo é isso. Eles estando unidos, a gente entende que eles conseguem trazer mais benefícios para eles, mesmo para todo o comércio. Para o coordenador da CASEG, Thiago Baquete, essa união do setor é resultado de mais de oito anos de esforços e articulações e ganhou força após o primeiro festival de gastronomia, realizado em Linhares no ano passado e que foi um grande sucesso. Com esse primeiro passo, nós vamos agora convidar os outros restaurantes que não são CASEG ainda, vão ser todos convidados. É uma honra ter todos os restaurantes da cidade junto com esse grupo, ou seja, com mais um sempre mais fortalecido. Bastante otimista com esse projeto, o secretário executivo da CASEG afirma que a mobilização é muito importante. Com certeza é para valorizar muito o nosso setor de gastronomia e com a CASEG nós vamos conseguir mais um poder de compra, negociação que possa estar ajudando a todos os estabelecimentos de Linhares. Imagina quem ganha não é só o empresário, o cliente também acaba ganhando no final. Com certeza, nós com um poder de compra maior, nós conseguimos ter um preço bom, uma qualidade boa e quem vai ganhar sempre é o cliente. A ideia dessa primeira diretoria da CASEG é fazer reuniões pelo menos uma vez por mês para discutir as demandas do setor. O lançamento oficial da Câmara Setorial de Gastronomia de Linhares acontece na próxima segunda-feira. A CASEG é isso aí, eu acho que vai unir a gente mais ainda, nós estamos falando aí de repente criar aí uma comissão de compras, nós vamos comprar conjuntamente para ter preço, mais taxa de cartão de crédito. Dá para negociar melhor, né? Dá para negociar muito, mas muito melhor, porque um sozinho é diferente de 15, 20. Eu não vou comprar um quilo, eu vou comprar 150 quilos, 200 quilos, né? Entendeu? Em conjunto. Então, quer dizer, comprando quantidade maior, claro que a gente vai ter preço. E a gente tendo preço, todo mundo ganha. Muito importante a criação dessa Câmara, né? Com certeza vai alavancar os negócios de gastronomia em Linhares, favorecendo a todos. É muito importante. 1 milhão e 200 mil reais foram repassados nesta quinta-feira pela Prefeitura de Linhares para entidades socioassistenciais do município. O repasse é para aprimorar o atendimento a famílias, indivíduos e grupos sociais em situação de vulnerabilidade em Linhares. O evento que marcou o repasse aconteceu na sede da Prefeitura, com a presença do prefeito Guilherme Sanondo, secretário de Assistência Social Amantino Pereira Paiva e dos representantes das entidades, além dos vereadores Ricardo Bonomo, Tobias Comet, Jean Menezes, Joel Celestrine, Gelson Suave, Tarsísio Silva e Marcelo Pessotti. Quinta-feira é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margareth Massária. Olá, boa noite. Um tema muito falado e que desperta curiosidade e interesse nos dias de hoje é saber o que é o coaching. Coaching é um processo com início, meio e fim, onde o coach auxilia o cliente a alcançar seus objetivos, levando do ponto A para o ponto B, do estado atual para o estado desejado. A traçar metas de curto, médio ou longo prazo. Identificamos as dificuldades do cliente para ajudá-lo a aprender o que fazer e como fazer. Assim, ele poderá caminhar com as próprias pernas a partir do término do atendimento. É extrair o melhor das pessoas. Séculos atrás, o filósofo Sócrates desenvolveu um método através de perguntas que ajudava a pessoa a encontrar suas próprias respostas. É assim que o coach funciona. Quando se sentir desconfortável ou em conflito com alguma questão, algumas perguntas podem te auxiliar a ter clareza sobre isso. Como, por exemplo, Qual o sentido da minha vida? O que eu quero alcançar? Qual o valor do que eu estou fazendo? Também focar em perguntas mais específicas sobre o conflito. O que há de importante no que está acontecendo comigo? O que de pior e o que de melhor poderia acontecer? O que me impede de agir? E outras perguntas que são focadas na solução. O que eu posso aprender com isso? Como eu poderia me sentir melhor? Perceba qual dessas perguntas fazem sentido para você e faça-as a si mesmo. Quando agimos assim, nos permitimos dar luz às respostas, pois elas já estão todas em nós, porém não conseguimos enxergar. E como dizia o Dr. Milton Erikson, todo problema tem solução, toda fechadura tem sua chave. E o sintoma é uma tentativa de solução do problema, pois a solução do problema está no próprio problema. Siga em frente. Como dizia Beethoven, faça o necessário para conseguir o seu desejo e acabará conseguindo. Valeu Margot, obrigado pela participação, bom final de semana, viu? Até quinta-feira da semana que vem. A gente vê agora como fica o tempo nesta sexta-feira de outono em toda a região. A sexta-feira segue com sol entre nuvens e chuva fraca. As temperaturas subiram um pouquinho, linhares com mínima de 21, máxima 31 graus. Em Colatina, mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Em São Mateus, mínima de 22 e máxima de 29. Em Vitória, a mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que no próximo domingo acontece a primeira etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos em Linhares, no barródromo do bairro Três Barras. É um instante só. Apaixonados por velocidade estarão reunidos no próximo domingo no barródromo de Linhares, no bairro Três Barras. A primeira etapa da Copa Norte de Marcas e Pilotos 2019 começa a uma hora da tarde e pode atrair pelo menos duas mil pessoas. Doze pilotos estarão na disputa nessa primeira etapa. A pista do barródromo é de um quilômetro e a competição, cada bateria deve durar 20 minutos em média. A velocidade dos carros varia entre 80 e 120 km por hora. A Copa é disputada em duas categorias, RS1 e RS2, com premiação para os seis melhores colocados de cada uma delas. Vai ser muito emocionante, né? A gente agora vai saber como fechou o dia e o mercado do café. O Arábica Tipo 6 está valendo R$ 356,00 a saca. O Arábica 7, R$ 307,00. O Conilô está um pouquinho desvalorizado, cotado a R$ 275,00 a saca. O Esporte agora você confere com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento H&E Esportes e Central Bikes e Motos. É, o Linhares Futebol Clube vai ter que trabalhar muito, muito, se quiser voltar ainda no atual capixabão da segunda divisão à primeira, né? Se quiser uma vaga para a primeira divisão do ano que vem. A derrota de 1x0 para o Esporte Clube Brasil Cabixaba, tarde passada, deixou o time numa situação bem complicada. Já o São Mateus vai muito bem, obrigado. Nosso vizinho, que já tinha derrotado o Esporte por 3x0, vem de vitória de 1x0 sobre o Vila Velhense. E lidera a competição de forma isolada com oito pontos ganhos. O nosso Linhares é o vice-lanterna da competição com um ponto. Portanto, a reação tem que ser para hoje? Não, para ontem. Para que os sonhos de voltar à primeira divisão não sejam adiados. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Bom, e o governador Renato Casagrande fez um balanço dos 100 primeiros dias de seu governo. O nosso colega jornalista da Rede Sim Vitória, Vitor Zucoloto, conversou com o governador. E você confere a primeira parte dessa entrevista agora. Pessoal de casa, é isso mesmo. Eu estou aqui ao lado do governador Renato Casagrande. Boa noite, governador. Boa noite. A alegria estar com vocês aqui. Bom, primeiramente eu queria agradecer para o senhor receber a nossa equipe aqui no Palácio. Eu já queria fazer a pergunta para o senhor de uma forma sucinta. Como é que o senhor avalia esses 100 dias? Eu sei que o senhor não gosta de avaliar 100 dias, mas como é que o senhor avalia de uma forma sucinta? Porque a gente tem muito assunto ainda para conversar. A pergunta sucinta é a resposta nem tanto. Eu 100 dias de muito trabalho, reafirmando aqui meus compromissos com a ética, com a transparência, com a responsabilidade social, com a responsabilidade fiscal, com o diálogo com a sociedade capixaba e com uma decisão de governar os quatro anos. Não só os últimos seis meses, o último ano, como muitos governantes fazem ou fizeram aqui no Estado do Espírito Santo. Então, já fomos a Brasília, conseguimos resultados importantes lá como contorno de Cônia. Vamos conseguir agora o início do contorno do mestre Álvaro, discutindo logística com o governo federal. Já desde o primeiro dia do governo, dando sequência a obras, retomando obras que estavam paralisadas, conversando com os municípios, com os parlamentares, fazendo a retomada do programa Estado Presente, porque é um desafio para nós. Então, foram 100 dias de reafirmação dos conceitos que vão nortear a gestão pública nesses próximos quatro anos, que eu tenho certeza que vai ser de muitos resultados. Assinamos o acordo lá da Petrobras e da ANP, que nós plantamos lá em 2003, na outra gestão nossa. Estamos colhendo os frutos agora e a sociedade vai colher agora os frutos dos nossos investimentos nessa área. Esse começo foi mais difícil do que o senhor imaginava? Foi mais tranquilo? Foi do jeito que a gente imaginava. É bom a gente ter certa idade, como eu tenho, porque a gente já tem uma certa experiência. Então, assim, já governei, vez passada, momento diferente. Esse momento é um momento de economia muito mais frágil, muito mais fraca. Eu posso dizer que ele tem uma dificuldade maior, porque nós temos muitas incertezas nacionais. Não sabemos como vai se comportar a economia brasileira. A gente olha para o governo federal e ainda não sente aquela segurança toda de como vai ser a articulação política para dar estabilidade e segurança aos brasileiros. Então, essa incerteza exige que a gente tenha muita cautela. Porque qualquer compromisso que eu assuma de despesa permanente, por exemplo, da administração pública, se o Brasil não seguir em frente, eu espero que siga, estou ajudando para isso, a gente pode ficar com dificuldade aqui e desorganizar as finanças públicas. E eu entreguei o Estado em 2014 com nota máxima na gestão fiscal e vou entregar de novo com nota máxima na gestão fiscal em 2022. Zé, o senhor falou da questão da gestão fiscal, falou da questão de economia. Qual é o momento econômico do Estado? E o senhor foi um dos poucos governadores que assumiu com as contas saneadas, né? Eu deixei com as contas saneadas e assumi com as contas saneadas, tá certo? E vou deixar com as contas saneadas. Então, é uma conquista da sociedade de capixaba. Só que nós não podemos, no governo, praticar a poupança, pura e simplesmente, e a crise não pode ser argumento para que a gente não faça aquilo que deva ser feito. Então, em 2014, quando eu entreguei o Estado com as contas saneadas, nota máxima na gestão fiscal, eu entreguei o Estado também com os maiores investimentos da história do Estado do Espírito Santo. E eu quero, de novo, entregar com nota máxima na gestão fiscal e ainda quero fazer mais investimento nesse período do que eu fiz de 2011 até 2014. Então, é bom que a gente compreenda que uma coisa não exclui a outra. Você pode ser um gestor responsável, mas pensar para além daquilo do dia a dia, porque a crise tem que trazer também criatividade para nós, tá certo? Para a gente pensar fora da caixa, né? Para que a gente presente soluções para a sociedade de capixaba. Pois é, falando em economia, o senhor no início também falou da questão do acordo que foi fechado, da unificação dos campos de petróleo, do Parque das Baleias. Queria que o senhor falasse para a gente o que representa isso para o Estado. Representa uma decisão que permitirá, quando em 2013 nós pedimos para unificar os campos, a gente sabia que isso poderia aumentar a participação especial. A participação especial é um dos recursos que a gente recebe pela exploração do petróleo. O petróleo, quando você tem petróleo explorado, paga royalties. E quando o poço de petróleo, a área de petróleo, produz muito, paga além dos royalties, paga participação especial. Então, eu sabia que com a unificação dos campos, a participação especial aumentaria. E o acordo assinado agora no último dia 5 vai permitir que eu receba, eu, que eu falo, o governo do Estado, a população do capixaba receba 1,5 bilhão de reais do atrasado, que eu vou encaminhar um projeto de lei para a Assembleia, criando o fundo de infraestrutura para que a gente possa melhorar a competitividade do Estado, investindo em obras estruturantes. E vou, ainda enquanto governador e o Estado receberá, 500 milhões a mais por ano de participação especial, onde eu vou encaminhar a proposta da criação do fundo soberano, que é um fundo que vai usar esse recurso para se associar a empreendimentos estratégicos do setor privado no Estado do Espírito Santo, para que a gente possa ajudar a desenvolver regionalmente o Espírito Santo e para que a gente possa também ajudar a investimentos estratégicos na área de logística e na área de tecnologia. Mas mais importante do que isso tudo, na minha avaliação, é que esse acordo destravará os investimentos da Petrobras. A Petrobras vai investir, nos próximos cinco anos, aqui no Estado do Espírito Santo, no setor de petróleo e gás, 29 bilhões de reais. Então, esse acordo que a gente assinou, que a gente foi muito atrás nesse primeiro momento do governo, permitirá que a gente alcance esses resultados. Esse fundo, então? Dois fundos. O de infraestrutura, né, para investimento, rodovias, por exemplo, escolas, hospitais e o fundo soberano, que aí não é investimento direto em serviço de governo. É um fundo que vai ser gerenciado profissionalmente e que vai se associar a empresas estratégicas que queiram fazer investimento no Estado do Espírito Santo. E deve começar já a arrecadar... Agora, na hora que o governo começar a pagar, o governo federal, desculpa, não, o governo federal, o Petrobras começar a recolher para nós, nós já vamos encaminhar as duas propostas até semana que vem para a Assembleia Legislativa. Bom, governador, o senhor enviou à Assembleia um projeto de lei que autorize os municípios a utilizar até 50% do fundo para redução das desigualdades regionais em despesas correntes, né? Essa foi uma forma encontrada pelo senhor para socorrer as prefeituras? É socorrer mesmo, porque os municípios também estão com muita dificuldade. Quem precisa, usa. Quem não precisa, usa para investimento. Mas agora, quem precisa usar para custeio, é uma forma da gente aliviar o momento de dificuldade que nós estamos vendo, que os municípios estão passando. Pois é, o senhor percorreu aí o estado nesses 100 dias. Está verificando, pessoal, os prefeitos estão fazendo dever de casa? Muitos, muitos estão fazendo dever de casa, sabem da dificuldade, fizeram ajustes, etc. Os que não fizeram estão com muita dificuldade, estão desorganizados. Os que fizeram não estão conseguindo muito investimento, porque o município tem muita dificuldade de fazer investimento com recurso próprio, ele depende muito de uma emenda parlamentar, de um deputado estadual, de um parlamentar federal e da nossa ajuda. Mas eu tenho dito para os prefeitos que aquilo que eu vou fazer mais nesse mandato são obras estruturantes. Menos convênios, mais obras estruturantes. Daqui a pouco, depois do intervalo, você confere a segunda parte da entrevista feita com o governador Renato Casagrande. Bom, já estamos de volta com o Sinotícias, trazendo nesse terceiro e último bloco a entrevista, a segunda parte da entrevista com o governador do Estado, Renato Casagrande, fazendo o balanço dos 100 primeiros dias de governo. Confira o bate-papo com o jornalista Vítor Zuccolotto. Governador, o senhor assumiu pessoalmente o controle da segurança pública. O Estado presente já deu algum resultado? Já deu resultado. Ele não está totalmente implantado ainda, porque nós implantamos o pilar da operação policial. Então, eu comando as reuniões mensais, já fizemos duas reuniões, próxima semana vai ser a outra reunião, terceira reunião do ano, onde eu comando pessoalmente, tivemos nesses três primeiros meses redução de homicídios, 43 homicídios a menos nos três meses, quando comparado com os três meses do ano de 2018. Então, assim, é um registro, nada para comemorar, porque pessoas morreram. E a gente, enquanto tiver uma pessoa que perca a vida, que seja perdendo a vida no crime, não tem nada para a gente comemorar, está certo? Mas é um trabalho. Você vê, quando a gente assumiu o governo em 2011, o Estado era o segundo mais violento em termos de homicídios no Brasil. Hoje nós estamos no 16º, então a gente, o programa Estado presente, promoveu um avanço importante na redução da criminalidade, e a gente tem que continuar avançando. Mas os desafios são gigantescos. Você vê, assim, São Paulo tem a menor taxa de homicídios do Brasil. São em torno de 7 a 8 homicídios por 100 mil habitantes. Nós aqui temos 28, 29 homicídios por 100 mil habitantes. Então, São Paulo é a menor. Você olha para São Paulo, para os telejornais, para a imprensa, para a população, isso não tem, não aparece, porque o crime contra o patrimônio aumentou muito. E o crime contra o patrimônio provoca, de fato, um desconforto muito grande nas pessoas, e isso é o que acontece aqui no Espírito Santo também. Não que seja crescendo, nos 3 mil habitantes nós caímos, 5% do crime contra o patrimônio, mas é um ambiente que causa um desconforto, uma insegurança muito grande. Entendi, governador. Bom, nós aqui da Record News, nós mostramos uma situação com relação ao DML de Vitória, as condições muito precárias. Eu queria saber do senhor, falando da estruturação da polícia, o que está em andamento, de uma forma geral? Não só o DML da Polícia Civil, a nossa sobreintendência, o que nós assumimos foi o Estado destruído. Se você for lá no IEMA fazer uma reportagem, vai ver como estão as instalações do IEMA, do Incapé, alguns hospitais. A ausência do Estado e dos investimentos do Estado nos últimos 4 anos exige que agora a gente faça um processo de recuperação. Uma delegacia que pega fogo lá em Cachoeiro. Então, assim, assumimos uma estrutura depauperada, rodovias com muitos buracos, com muita... com destruídas, literalmente, caminhos do campo sem manutenção. Então, é essa a realidade que a gente assumiu, está certo? O governo e eu vamos tocar a vida para frente, vamos recuperar. É isso que a gente vai fazer. Na estrutura da polícia, nós vamos continuar investindo em equipamentos. Mas, mais do que isso, eu quero conversar com os policiais. Já aprovamos a anistia, que foi importante para a gente começar a fechar a ferida do desânimo, junto à polícia. Vamos agora encaminhar as propostas para a mudança dos critérios de promoção. Os policiais têm tratado de reajuste salarial, mas eu não tenho condições, nesse ano, de me comprometer com o reajuste salarial, pela responsabilidade que eu tenho, para a cautela que eu tenho que ter, neste momento. Mas, à medida que a gente for podendo valorizar, os servidores públicos, nós valorizaremos. Pode ter certeza disso. O governador, o senhor falou da questão da polícia, da estrutura, entrou nesse assunto de estrutura. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da questão do terminal. Houve aumento da passagem, mas o terminal de Itaparica está parado. O terminal de Vila Velha, muita gente reclama que a maioria dos ônibus foram remanejados para lá. Está uma situação muito complicada. Como é que está a situação do terminal de Itaparica? Olha, o terminal de Itaparica foi o outro que a gente assumiu, sem solução. Ah, vou fazer uma licitação lá, daqui a dois anos, uma construção tradicional. Nós pedimos, então, para que o Iops, através do diretor Marietta, pudesse pensar em alternativa, pensou, nós ficamos prontos um projeto, nós vamos licitar agora uma proposta de lona tensionada. É uma obra que a gente pode fazer com mais rapidez para poder colocar o terminal de Itaparica em funcionamento ainda neste ano de 2019. Ainda este ano. Tem outra coisa também que eu fiquei sabendo, que quem está dentro dos ônibus vai poder utilizar o Wi-Fi. É isso mesmo? Vai, vai. Novidade, é isso. Nós já tínhamos anunciado ônibus com ar-condicionado a partir de junho, até o final do governo, os ônibus das linhas troncais que ligam o terminal a terminal para o ar-condicionado. E também nós vamos colocar o Wi-Fi nesses ônibus, das linhas troncais. Está certo? Então, melhorando o ar-condicionado, o Wi-Fi, vamos melhorando a qualidade do serviço para que a gente incentive cada vez mais as pessoas a usarem o transporte coletivo. Bom, vamos falar de saúde, governador. Ainda a gente tem muitos problemas. Já noticiamos aí falta de leitos no Imaba, falta de medicamentos na farmácia Cidadã. O que tem sido feito pela saúde? É importante a gente esclarecer essa questão do medicamento. Um outro medicamento pode ser da responsabilidade do Estado, mas o que está faltando mais é de responsabilidade do governo federal. Está certo? Então, mas nós estamos tentando resolver, porque o cidadão é capixaba, a gente tem que tentar resolver. Na saúde, o importante é a gente considerar e declarar que o formato e o modelo da saúde que nós temos hoje, ele se esgotou. É um modelo que está ancorado nos hospitais, está certo? Isso torna os hospitais sem condições de serem administrados, porque todos vão para os hospitais, todos, sem exceção, porque muitos municípios não têm um atendimento, primeiro atendimento adequado. Está certo? Então, é preciso dar resolutividade nesse primeiro atendimento e é preciso que a gente também, no segundo atendimento, aquelas consultas com especialistas, aqueles exames de mais alta complexidade, a gente possa também ajudar tecnicamente, na gestão, financeiramente, para que o município preste esse trabalho. Está certo? Vamos começar, estamos mandando diversos projetos de lei para a Assembleia agora, para que a gente possa fazer uma revolução na gestão da saúde, em que o Estado, de fato, gerencie diretamente as unidades hospitalares, nas parcerias também com as instituições filantrópicas, mas que a gente credencie serviços para serem resolvidos lá no município ou numa região, através do consórcio de saúde dos municípios. Governador, agora a gente vai lá para o governo federal, vamos para Brasília, que o assunto do momento está sendo discutido, é a reforma da Previdência. Queria saber do senhor, o que o senhor acha da reforma? Mudaria alguma coisa? E qual a importância disso para o Espírito Santo? Olha, uma reforma da Previdência é importante, a gente sabe disso, ninguém pode desconhecer, ninguém pode ser contra reformas. Eu só tenho refletido que reformas, ou qualquer outro projeto de lei, qualquer outra ação na administração pública, precisa ser medidas que enfrentem o principal problema nosso, que é a concentração de riqueza. Então, assim, é bom que uma reforma possa enfrentar privilégios, está certo? Mas é bom que nessa proposta que está lá, a gente mude questões que agravam essa situação. A hora que o governo propõe mudar o benefício da prestação continuada, agrava a situação porque atinge os mais pobres. A hora que o governo também muda de forma abrupta a proposta da aposentadoria rural, dos trabalhadores rurais, também ele agrava a realidade porque ele vai para cima dos mais pobres. Na hora que ele exige que um trabalhador de carteira assinada, que ganha dois salários mínimos, tenha uma contribuição de 40 anos para se aposentar com salário integral, ele também avança e agride os mais pobres, está certo? Então, medidas como essa, como também eu não concordo com a proposta de capitalização, acho que essa medida tem que ser alterada para que a reforma seja uma proposta que possa, de fato, contribuir para a distribuição de riqueza, não para a concentração de riqueza. Bom, governador, com relação ao governo federal, o senhor teve recentemente um encontro com outros governadores para falar aí, discutiram ajudas emergenciais financeiras. Como é que está a relação com o governo federal e essa ajuda já está chegando? A relação é boa, boa com os ministros, fizemos uma reunião grande com o Paulo Guedes agora, 15 dias atrás, vamos ter agora no dia 23 outra reunião. Então, estamos avançando, sim, mas o governo federal pendura todas as suas expectativas na reforma da Previdência. Se não tiver reforma da Previdência, não tem ajuda aos estados. O nosso estado aqui precisa menos de ajuda, mas eu pedi ao ministro, assim, não esqueça de quem fez o dever de casa. Nós aqui, desde oito anos atrás, tem oito anos que a gente tem gestão fiscal responsável. Então, não deixe, não deixe quem fez o dever de casa de fora. Ajude também estados como o estado do Espírito Santo. Governador, agradeço o senhor ter recebido a nossa equipe para falar desses 100 dias. próximos 100 dias, 200 dias, chama a gente junto, a gente quer acompanhar, tá bom? É uma alegria poder ter recebido você aqui, a sua equipe, e meu abraço a todos que estão nos acompanhando. Por hoje é só, continue interagindo com as nossas redes sociais, facebook.com.br, redescimlinhares. Acesse também todo o nosso conteúdo no nosso canal direto no YouTube. E fale conosco por este telefone que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho